Olá pessoal, retomando a nossa atualização da parte de tabelionato de protesto das normas da Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo, especificamente o capítulo 15, para o concurso de autórdia de delegações aqui de São Paulo pelo concurso de cartórios.com.br. Vamos finalizar a nossa exposição, são mais dois temas que nós temos a tratar, que é o processo eletrônico e também a parte dos cancelamentos e sustações, ok? Vamos em frente. O processo eletrônico, por que chamo isso de processo eletrônico? Houve uma alteração normativa, já mencionamos isso no início da exposição, houve uma alteração normativa em decorrência da necessidade de utilização do processo eletrônico. As normas judiciais do Estado de São Paulo, e depois um comunicado, estabeleceram que as autoridades e as pessoas que funcionassem perante o judiciário não deveriam mais apresentar respostas ou manifestações por escrito, mas somente por meio eletrônico. Então, nós temos o peticionamento eletrônico aberto para os tabeliães e registradores. Então, com o certificado digital do tabelião ou do registrador, é possível acessar um peticionamento eletrônico e incluir peças nesses processos eletrônicos. Mas, diante dessa situação da comunicação eletrônica, os registradores e os tabeliães passaram a emitir ofícios pelo meio eletrônico, seja pelo peticionamento eletrônico, seja pelo malote digital, mas não resolvi a situação de quando era necessário o encaminhamento de um título, especificamente na parte de sustação. Um título, quando é sustado, se houver a confirmação da sustação, esse título deve ser entregue para uma das partes ou então encaminhado ao juízo. A situação de encaminhar ao juízo, quando ele não indica qual parte deverá receber e também quando ele não indica qual parte deverá receber e também quando a parte que foi destinada a receber não comparece ao cartório em 30 dias. Isso está previsto na Lei 9.492, no artigo 17. Em relação à mudança, o que alterou foi a possibilidade de se informar ao juízo eletronicamente. Vejamos como ficou a regra. Tornada definitiva a ordem judicial de sustação, o título ou documento de dívida será encaminhado ao juízo competente, salvo se constar a determinação identificando a quem deva ser entregue. Caso a ordem emane de processo eletrônico, o envio observará a regra do artigo 1206-A do tomo 1 das normas de serviço da corrigidoria, que obriga que esse envio seja eletrônico. 62.1. Decorrido o prazo de 30 dias sem a pessoa identificada comparecer para retirado, o título ou documento de dívida será enviado ao juízo competente com observação do disposto na parte final do item 62, se o caso, que é o envio eletrônico. Então, o que está dizendo aqui? Eu vou enviar esse título ao juízo eletronicamente. E qual que é a situação? Como é que eu vou enviar um título que é papel eletronicamente? A maioria dos títulos hoje é feita por indicação ou por meio eletrônico. Então, eu posso enviar eletronicamente porque o título é eletrônico. Ele não existe em papel, ele existe apenas eletronicamente. O tabelião, nas situações a exigir a observação do artigo 1206 do tomo 1, o processo eletrônico, poderá inutilizar em seis meses depois de receber a ordem judicial de sustação definitiva os originais dos títulos e dos documentos de dívida não retirados pelo interessado, desde conservados os microfilmes ou as imagens gravadas por processo eletrônico. Então, o que está dizendo aqui? Se o título, eu encaminho a informação ao juízo pelo meio eletrônico e a parte indicada a retirar o título nunca foi retirar. É possível inutilizar esse título seis meses depois da ordem judicial. E aqui algumas adaptações de uma regra que já existia, a regra do 63, que diz o seguinte, os mandados de sustação definitiva do protesto aos seus efeitos ficam condicionados ao prévio pagamento de custas e emolumentos, salvo 63.1, quando do mandado constar a ordem expressa no sentido de quem dependerá de prévio pagamento ou a parte for beneficiária da justiça gratuita. E aí a mudança vem no 63.2. Ausente menção expressa a isenção em favor da parte interessada ou a gratuidade de justiça, o mandado será devolvido sem cumprimento, caso não recolhidos emolumentos e custas, com a observação da regra do 1206-A, se o processo tramitar em ambiente eletrônico. Então, se o mandado veio de um processo eletrônico e não houve recolhimento de custas, vou devolver sem cumprimento por meio eletrônico. Então, basicamente, essas alterações dos 62 e dos 63 são no sentido de ordens judiciais que emanam de processos eletrônicos, devem ser respondidas em meio eletrônico. Então, o encaminhamento do título assustado ao juízo por meio eletrônico. Inclusive, vejam lá no 62, caso a ordem emande processo eletrônico, observará a regra do 1206. Ok? E também no 63, a resposta do não cumprimento de um ofício judicial em razão do não recolhimento de custas seguirá a regra do 1206, que é o encaminhamento eletrônico. Isso se faz por meio de peticionamento eletrônico e quando de outros estados, por meio do malote digital. E aí, mais uma alteração aconteceu em relação a isso. Existia a regra do item 64.2, que já dispensava a resposta ao juízo em diversos casos. Então, no caso de sustação, no caso de suspensão, no caso de cancelamento de protesto, cumpria-se a ordem do juiz e não se comunicava, não era necessário comunicar. Ainda era necessário comunicar o cumprimento da revogação da sustação e da revogação da suspensão, porque esses ensejavam o protesto e isso agravava a situação da parte que requereu a sustação ou a suspensão. Com o processo eletrônico, para simplificar os mecanismos, foi dispensada também a comunicação no caso das revogações. Então, o 64.2, basicamente, continua com a mesma redação anterior, incluídas aqui a revogação da sustação e a revogação da suspensão do protesto. Então, o que diz aqui? Então, não precisa comunicar o juízo do cumprimento de nenhum desses atos mais, salvo sustação que chega tardiamente, e que é acatada como suspensão, nesse caso, por força dos 64, e eu devo comunicar ao juízo e falar, olha, cumpri essa sustação como suspensão, é isso mesmo? É isso que a gente faz para o juiz. Lógico que não com essas palavras. E se a ordem não pode ser cumprida? Cancele determinado título, o título já está cancelado ou nunca foi apresentado. Preciso comunicar ao juízo, esse título nunca foi protestado nesse cartório ou então já foi cancelado anteriormente. E, por fim, a possibilidade do cancelamento de protesto suspenso. Existia, sempre existiu, uma bola dividida nas discussões e nos debates entre tabeliães e pessoas que trabalham na área de tabernato de protesto. O título sustado, sustado, aquele que é feito antes do protesto, a determinação vem antes do protesto, artigo 17 da Lei 9492, Por expressa previsão legal, não pode ser pago, não pode ser retirado e não pode ser protestado sem a autorização do juízo. Então não pode fazer nada, ele fica paradinho até o juízo definir. O título suspenso, ou seja, já foi protestado e veio uma ordem cautelar ou liminar, mandando suspender os efeitos. Pode ser cancelado, então a parte vai lá, traz a carta de anuência e cancela? Ou eu preciso esperar o juízo? Havia quem entendesse que, como a suspensão é uma construção jurisprudencial baseada na sustação, eu empresto a regra da sustação e deixo o título suspenso paradinho até o juízo determinar. Outros, como o professor Sérgio Bueno, que escreveu o livro Tabelionato de Protesto, da coleção Cartórios, que eu e o Marcelo Salaroli escrevemos o Registro Civil, o professor Sérgio Bueno dizia, tratam-se de institutos diferentes e consequências diferentes nas decisões. Então a suspensão não impede o cancelamento do protesto. Então se o título foi protestado e está suspenso por ordem judicial, ele pode sim ser cancelado pela parte que comparece com a carta de anuência no cartório. Muitos entendiam que não, outros entendiam que sim. Uma decisão da corrigidoria, ou melhor, uma mudança das normas da corrigidoria de São Paulo pacificaram a questão. Dizendo o seguinte, se os efeitos do protesto estiverem suspensos por ordem judicial, o cancelamento, inclusive decorrente de pedido formalizado pela internet, será comunicado a juízo que proferiu a decisão correspondente. Com essa norma, reconheceu que é possível cancelar o título suspenso, mas impôs uma condição. Cancelado o título suspenso judicialmente, com publicidade suspensa judicialmente, o tabelião comunica ao juízo que determinou a suspensão que houve o cancelamento, porque pode perder o objeto do processo e também para saber a consequência. Às vezes vai querer saber quem cancelou, até para um desenrolar mais adequado do processo judicial. Então vejam esse 93.1, sim, o título suspenso pode ser cancelado e se cancelado deve ser comunicado o juízo que determinou a suspensão. Essas foram as alterações desses últimos dois anos e, lembro mais uma vez, as normas estão bem estruturadas, é bastante fácil estudar, peguem aquele quadrinho do início da exposição aqui junto com as normas de São Paulo, vão ver como está bem estruturada a norma, está bem fácil, bem didático. E lá para o fim do capítulo 15 das normas tem todos os procedimentos eletrônicos, que eu recomendo, sim, o conhecimento, porque eles não estão só previstos, eles são usados. E quem está na banca sabe o procedimento, ou trabalha com a área dos cartórios, ou já trabalhou, seja na corredoria, seja diretamente nos cartórios. Desejo a todos excelente prova, que Deus abençoe, e que quem estiver vindo aí ser nosso colega será muito bem-vindo. Um grande abraço. Tchau, tchau.